Olha aí a passageira esperando o eixo em Anguera. Os pés estão bem pra lá da faixa de segurança. Mais um flagrante de perigo. O pé tá de fora da plataforma. Precavido, Charrabedini prefere ficar bem atrás da faixa de segurança, que mostra o limite onde tem que ficar os passageiros. O senhor para sempre distante dali onde o ônibus passa. Tem medo que aconteça algum acidente? Sim, tenho medo. Lúcia mostra como se comporta com a Juliana. Toda vez que vai pegar o ônibus do eixo em Anguera, não desgruda da filha. Quando o ônibus vem, eu já fico com cuidado, né? E eu falo pra ela aqui, ó, cuidado com o buraco, porque é perigoso você cair. A pessoa empurrar, né? Na hora de descer também tem o maior cuidado, porque é muito perigoso. O seu Francisco diz que andar de ônibus e sair ileso tem lá suas táticas. Geralmente é sair fora. Quem quiser passar, que passa. É dar o lugar, né? É igual você tem uma pressadinha na rua, você dá o lugar pra ele passar. É a mesma coisa. Quando se fala em cuidados pra evitar acidentes no transporte coletivo, a atenção tem que ser redobrada não só dentro das plataformas, como de fora também. Veja, por exemplo, a velocidade que o ônibus passou. E aí, olha só, esse espaço aqui no Corrimão é muito grande. Qualquer criança passa por aqui com muita facilidade. Ou até mesmo um simples escorregão pode ser fatal. Foi o que aconteceu com o passageiro no último dia 2 de março. Ele escorregou na rampa da plataforma e caiu no vão. Foi atingido pelo ônibus que passou bem na hora. A fatalidade serve de alerta, porque quem anda por aqui muitas vezes não tem noção do perigo. Eu olho a distância, a distância que tem da plataforma pra o treino, né? Porque se não olhar... Ele ainda explica os motivos de tanto cuidado na idade dele. Tô sempre atento.